E aí, Cris! Você viu aquela promoção no site de compras coletivas? Menina, você não conhece o Telex Commerce? Telex Commerce? É um desses sites de compras online? Não é só isso, amiga. É um site de consumo inteligente. Como assim? Nele você faz uma pequena busca e logo encontra o que deseja. Mas, Cris, onde está a vantagem? Para o comerciante, é perfeito, porque ele tem a divulgação para quase meio milhão de consumidores em potencial. E o consumidor ganha sobre a sua compra e pelas compras de cada amigo de sua rede. Tudo que você consome dos nossos parceiros retorna para você em forma de bonificação. Essa é uma ferramenta incrível para o fortalecimento do mercado local, pois tem uma abrangência mundial, tendo em vista que os produtos dos nossos parceiros serão vistos por milhares de pessoas pelo planeta. O Telex Commerce é um clube de compras com recompensas. Você vai encontrar exatamente os mesmos produtos que encontraria nos estabelecimentos, com os mesmos preços, política de troca, etc. A diferença é que ao comprar via Telex Commerce, uma parte do valor pago na mercadoria ou serviço é reembolsado para você na forma de cashback. Telex Commerce. Seu clube de compras inteligente. Aguarde! 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 Aguarde!